As agências de defesa agropecuária de 15 estados do país vão receber 24 milhões de reais repassados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento nos próximos dois anos. A verba federal é para investimentos em serviços e programas voltados, por exemplo, para o combate à febre aftosa e às moscas das frutas. O Ministério informou que vai supervisionar as atividades que têm o objetivo de proteger a sanidade das lavouras e dos rebanhos brasileiros. De Brasília, João Pedro Neto.